Estou hoje aqui no estoque para mostrar para vocês o tanto de coisa que chegou, tudo disponível para negócio, tá joia? Galera, são todos games, tá? Tudo que tem nessas caixas, né? São todos games que chegaram essa semana para negócio. Vamos fazer um unboxing de cada caixa aqui e mostrar para vocês detalhadamente. Olha o meu banquinho de trabalho aqui, esse é bom, hein? Melhor que qualquer cadeira game. Então se você gosta de games e colecionismo, você está no local certo. Se inscreva no canal aí, deixa aquele like e bora ver o que chegou hoje nessas caixas. Bom, primeira caixa aberta e o primeiro console é esse aqui que muitos gostam de pegar para usá-lo como emulador, né? Eu estou falando dele, do Xbox clássico. Xbox clássico aí na caixa. Vamos ver como é que ele chegou. Bom, essa aqui é a caixa dele, console que era concorrente do Playstation 2, né? Na época, eu zoava muito o colega meu falando que era um videogame ruim, só porque não tinha God of War, né? Porém, no decorrer do tempo, a gente sabe que esse videogame era muito superior ao Playstation 2 em questão de multimídia, de processamento. O Playstation 2, ele era melhor por conta dos seus exclusivos, né? Hoje em dia até esse videogame aqui, ele é mais caro que o Playstation 2, ó. Tá aqui o controle do Xbox. Muito interessante, era antigamente isso aqui, ó. O controle, ele tinha essa emenda aqui no cabo, que servia para quando, sei lá, sua mãe estivesse na casa, andando pelo meio da casa, passando aquela vassoura, aquele rodo no meio da casa e tropeçasse no fio, o videogame não cairia no chão, né? Simplesmente essa parte aqui, ó, desplugava e aí você tinha o seu videogame salvo. Top, né? E ele veio com alguns panfletinhos, manuais, ó. Manual do console. E tá aqui o cabo a ver, né? E aqui tá o bichão. Nossa, precisa de uma limpeza. Ó, aqui como vocês veem, quando ele... Do jeito que veio da caçada, né? Vamos dizer assim. É o jeito que vocês estão vendo aí o console. Sempre bem empoeirado, meio sujinho. Isso aqui ainda vai passar, né? Por uma revisão, por uma limpeza. E eu também vou fazer o teste, né? Pra ver se é destravado, se o leitor funciona, né? Que os principais problemas desse videogame aqui tá no leitor dele, que é bem fraco também, viu? O leitor desse videogame é complicado. Às vezes você liga ele e ele tá até funcionando, mas ele dá aquelas telas verdes, né? Que às vezes, alguma coisinha... Você balançou esse videogame, ele pode dar tela verde quando você inicia ele, né? Ele fica travado naquela tela. Muitas das vezes são os cabos que se afrouxam ali dentro e por balançar eles dão mau contato. Então você retira e pluga novamente, né? O cabo tanto do leitor, né? Do drive, quanto o do HD, tá joia? Às vezes resolve. Muitas das vezes resolvem, tá? Então tá aí, ó. Mais pra frente eu vou fazer o teste. E sempre quando vocês verem ele já anunciado nas minhas redes sociais, né? No Instagram e no WhatsApp, eu já fiz todos os testes. E tá tudo certinho na descrição, beleza? O próximo item da caixa é um Nintendo Wii. Nintendo Wii aí, completinho, com caixa. Tá joia? O próximo, tá aqui, ó. O concorrente do Xbox clássico, o Playstation 2. Esse daqui é a versão FET do console. Né? Com caixa também, ó. Tem alguma coisa batendo aqui? Eu acho... Vamos ver se eu estou correto, ó. Playstation 2 com controle. E eu acho que é alguma coisa aqui... Deixa eu ver se eu estou correto no meu modo de pensar. É isso mesmo, ó. Playstation 2 FET. E sabe o que é isso que tá batendo aqui, ó? É o HD que tem aqui atrás. Desse adaptador aqui, ó. De HD e modem. Galera, provavelmente esse HD, ele já tá dando pau já. Porque essas batidinhas que vocês ouviram aí, é o HD ali se mexendo, batendo, né? Isso daí ele pode corromper os dados, né? Então, provavelmente, esse HD aqui, ele tá com os dados corrompidos depois... Depois desse transporte do correio, né? Imagina, se tá batendo aqui só de você movimentar um pouco, imagina no transporte dos correios. Infelizmente. Sempre quando eu vendo alguma coisa assim, algum Playstation 2, que tem esse sistema aqui com o HD aqui atrás, eu mando o HD separado por conta disso. Pra quando chegar no cliente, não dar esse tipo de problema. Tá joia? Depois a gente vai testar, né? Mas provavelmente esse HD, ele já deu pau já. Este é o último item da caixa. Que é um Super Nintendo na caixa. Olha aí. Tem alguns detalhezinhos na caixa, né? Item de tanto tempo já de uso. Isso é normal, né, gente? Às vezes a galera, eu dou até um pouquinho de risada, né? O pessoal procura a Super Nintendo e pergunta, Ah, quanto tempo de uso? Infelizmente não tem como a gente saber, né? Quanto tempo de uso tem um game desse aqui. Por exemplo, saiu lá na década de 90. Sei lá, de repente uns 30, 30 e poucos anos de uso, né? Olha aí, ó. Completinho. Mas eu creio que não está tão completo por falta... É... Não tem o manual. Ele não tem manual, tá joia? Tá joia, gente? Caixa tem serial. A caixa não tem serial também. Então não dá pra saber se o serial do console... Confere com o da caixa. Tá joia? Então, esse daqui foi o conteúdo dessa caixa maior. Agora, bora pros próximos. Tem esses itens que estão soltos aqui. Que eu já tinha feito já um unboxing antes. Que veio algumas coisas dentro. Que o pessoal já tinha me pedido já... Pra venda, tá gente? Então já vendeu aqui uns joguinhos de Switch que veio junto. Aí esses foram os itens que sobraram. A galera viu lá nos meus status. E já levou, tá? Um joguinho de Neo Geo A.S. Que top, né? Veio bastante jogo na caixa. No K-Kong. Esse aqui é caixa Repro. Esse aqui também. Repro quer dizer que é uma caixa refeita, né? Não original. Beleza? Vamos abrir agora uma dessas caixas pra mostrar o que veio. Conteúdo dessa caixa aqui veio bem embalado. Vou tirar tudo do plástico bolha pra gente ver certinho o que veio. Esses foram os itens. Donkey Kong, Tropical Freeze. Esses aqui são joguinhos de Nintendo Wii U. Mario Kart 8. Zelda. Wind Waker. O Super Mario Bros. Wii U. New, né? Mais um Zeldinho aqui, ó. E esses aqui são legais. Eles estão com luva, tá vendo? Ó, mais um aqui com luva. Super Mario 3D World. E Star Fox Zero. Aqui tem dois CDs aqui dentro, tá? E aqui, ó. Foram os cartuchos, ó. Alguns cartuchos de 64. Outros de Super Nintendo. Todos são originais, tá? Esse aqui é do Phantom System. Os cones de Nintendinho, né? Mais um do Super Nintendo. Samurai Shodown. Esse aqui, ele é paralelo. Ó, um Street Fighter 2 Turbo original de Super Famicom. E olha só, pra poder encaixar no Super Nintendo americano. Os caras faziam essa gambiarrinha aqui, ó. Ó, mais um Star Wars Racer. Mais joguinho japonês aqui, ó. Do Nintendo 64. Esse aqui é americano. Air Force Gen. Original de Super Nintendo. NBA Gen original. Mais jogos do 64 aqui, ó. Do Kenoken. E o último é o R-Type. Original de Super Nintendo. Super R-Type, né? Joguinho de navinha. Muito bom. A próxima caixa, gente. Eu vou tirar as coisas aqui e mostrar melhor pra vocês. Que eu tô vendo que tem consoles. Pelo que eu vi aqui, né? PlayStation 3 FAT. É a primeira versão do PlayStation 3. Vamos ver como é que tá aqui dentro. Parece que está completinho, né? PlayStation 3 FAT na caixa. Tem aqui também o seu concorrente, ó. Xbox 360. Só que esse aqui é o Super Slim. Oh, desculpa. Slim, tá? É o Slim. Na caixa aqui também. Tem mais coisa aqui, hein? Aqui nessa caixa veio também um dos videogames retro, ó. Nintendo 64. Alguns controles de PlayStation 2. Tem um original e um paralelo. Ah, um Nintendo DS. Ó, que legal, hein? Nintendo DS com a sua bolsinha. Nintendo DS e esse vem uma caixa aqui com algumas coisas. Deixa eu tirar pra ver. Ah, é um PlayStation 2 que tá aqui dentro. Tem um PlayStation 2 aqui dentro. Onde a fumaça é a fogo, né? Tinha item de Play 2 e o Play 2 tá aqui, ó. PlayStation 2 e algumas coisas do 64. Ficou dentro dessa caixa. Fui abrir a outra caixa, gente. Olha que surpresa, hein, ó. Olha só. Super Nintendo 7 Donkey Kong. Que top, hein? Mega Drive, Atari na caixa. Vamos tirar da caixa aqui pra ver. Vamos lá, tirar o Super Nintendo primeiro, ó. O 7 Donkey Kong. Essa é uma das caixas mais bonitas do Super Nintendo, gente. Que top, hein? Deixa eu tirar ele aqui pra ver como é que está. Aqui, ó. Não está completo. Tá faltando a fita. Tá faltando o controle. Olha. Mas só a caixa já é linda, já, né? Próximo item, ó. É o Mega Drive na caixa. Mega Drive 3, tá? São do Mega Drive 3. E vamos abrir. Pra ver como é que ele está. Bom. E ele está dessa maneira. Tá faltando o jogo, né? E aqui temos o Atari. Atari 2600 na caixa. A caixa dele. E vamos abrir também. Pra ver como é que ele está. Aí, o Atari, um dos primeiros videogames, né? Top. E o que sobrou nessa caixa aqui só foram essas coisas, ó. Tem um... Um Bubble Head do Kratos, aqui. Um Bubble Head também do... Do pai do Goku, né? Esse aqui deve ser bem um Ever Drive pra Game Boy, Game Boy Color. E aqui também uma... Um carregador pra Nintendo DSi. Gente, teve essa caixa aqui que veio cheia de jogo. Eu já deixei no sofá que fica melhor pra ver. E essa daqui também, ó. Bastante jogo. Vou deixar tudo no sofá que fica melhor da gente ver. Eu, por enquanto, vou mostrar essas outras coisas, ó. Veio esse Hot Wheels aqui, ó. A edição da Nintendo, né? Que veio Donkey Kong. Show de bola. Lacrado ainda. Veio esse Super Nintendo. É um Super Nintendo muito procurado esse aqui, ó. Super Nintendo Baby. Por quê? Porque ele é o Super Nintendo Baby AV. Ó. Show de bola, né? Super Nintendo Baby AV. E aqui, ó. O rapaz, ele já mandou plugado esses dois controles sem fios. Que esses são muito top. Esses não são controles originais, tá? Mas são feitos por essa empresa 8-Bit Do. Que faz uns controles muito bons, viu? Olha ali. O transparente. Como é show de bola. E aqui é um Everdrive com vários jogos do Super Nintendo. Aqui o restante dos cabos pra ele. E agora vamos mostrar o restante lá no sofá que fica melhor. Esse aqui, ó. Um controlezinho réplica, tá? A gente vê aqui o clique seco. É um controle réplica de Playstation 1. Um. Vem um Gohan. Esse aqui eu imagino que é o Gohan. A câmera. Camerazinha Playstation. Esse aqui, gente, eu nunca usei na vida. Não sei como é que faz pra usar, hein? E alguns jogos de Super Nintendo, só que eles são paralelos, ó. Esse aqui são paralelos. Esse é o Sonic Blast Man. Joguinho bom. Asterix também é bom. Esse aqui é o... Esqueci o nome dele. É Golden... Alguma coisa. Pantera cor-de-rosa. Shop Filter 3. E esse aqui é o Ronaldinho 98. Esse aqui é bom, hein? Coloquei aqui no sofá que fica melhor pra gente ver, ó. Esses daqui foram os jogos de Playstation 3, tá? E PS4. E também tem de Xbox 360. E de Xbox Clássico. Ó, um de Xbox Clássico aqui, ó. Jóia. Esses foram de Play 3. Aqui são os de Playstation 2. Veio bastante coisa, gente. E todos esses daqui são originais, tá? Americano, ó. Resident Evil 4. Bom, hein? Tudo são originais americanos, tá joia? Kingdom Hearts. Castlevania. Lamentia of Innocence. GTA San Andreas. Shadow of the Colossus. Mais um Kingdom Hearts 2 aqui, ó. Jogos bons, hein? Final Fantasy X2. Tem bastante coisa legal, ó. GAM. Guitar Hero. Guitar Hero 2. Muito bom. Burnout. Gosto de Burnout, hein? E aqui a última lista de Playstation 2, ó. Todos originais americanos. Medalha de Honra. Heart de Clank. Esses daqui, gente, olha. Que interessante, ó. São de PC. Então, pra Windows e Mac, tá? Veio também esses dois Hunt Wheels. E mais uns joguinhos aqui, ó. De PC. The Sims. Need for Speed. Esses daqui são originais de Playstation 2, ó. Originais, ó. Crash. Harry Potter. Crash 2. Esse aqui é um original completo de Super Nintendo. E esse aqui, ó. É um controlezinho. Réplica. Réplica de época do Super Nintendo. A caixinha como era bem parecida, né? Olha que top. E o estoque tá ficando desse jeito. Eu quase não tenho espaço pra andar. Mas agora a gente vai abrir essas caixas aqui, ó. Todas essas caixas. Ver o que que tem dentro delas. Já abri todas as caixas. E esse é o conteúdo delas. Vamos começar por aqui, ó. Veio esse Mega Drive aqui. Eu acho que ele é sucata. Pra vender coisa no estádio. Tá bem feinho. Essas coisas aqui eu ainda não testei, tá, gente? Então vai ter que ver se tá tudo funcionando. Ver se tá torno branco aqui, ó. Tá meio sujo. Ver se tá funcionando ainda. Tá. E esses dois controles brancos. O controle branquinho do Saturn é da hora, né? Muito bonitinho. Mais alguns controles aqui pra Playstation 2. Vieram esses jogos aqui, ó. Deixa eu dar um foquinho aqui pra vocês verem. Ó. Jogos de Xbox clássico. Jogos de Oni. Vieram todos. Esse aqui eu tenho uns títulos legais, né? Jogos de Playstation 2. Jogos de Play 3. De 360. Jogos de Mega. Mas tem uns de Mega aqui também, ó. Que não deu pra ver. Ó. Jogos multi-jogos. Dez jogos de Mega. Esse aqui é o Crush from House. E aqui tem mais coisas. Vamos pra cá. Peraí. Vamos lá. Playstation 2 FAT também, ó. Com HD. Precisa ver se tá tudo funcionando certinho. Deixa eu pôr pra cá. Play 1 FAT também. Todas essas coisas aqui, gente. Precisa ver se funciona ainda. Ó. Controle original. Controle original com analógico. Vieram também, ó. Jogos originais. De Super Famicom. Tem uns aqui, ó. De Mega Drive, né. Alguns paralelos e originais misturados. Deixa eu pôr pra cá. Jogos de Atari. Pelo que eu vi aqui, tem jogos de Atari que já foram meus. Ó. Que tá... Que já saíram daqui, né. Que foram meus. Mas que já saíram daqui. Tá até com etiquetinha. Ó. Tá até com etiquetinha ainda. Os Smurfs. Ó. Mystery Command. Ó. Jogo bom, hein. Diddy Kong Racing. Top Gear Rally. Zelda. Essa aqui é a Zelda com a label holográfica. Zelda Majora's Mask. Mas olha só que... Que pena, gente. Geralmente, essa Zelda, ela vem quebradinha, né. Tem detalhes na carcaça. Que o material que foi feito ela foi diferente das outras. É bem quebradiço. Turok 2. International Super Star Soccer 2000. 007 The World's North and North. Mais um joguinho aqui de Super Famicom. E aqui é japonês do Nintendo 64, né. Turok 2 americano. Os anjinhos. E Mario 64. Pra cá, gente, ó. Tem mais esses consoles. Veio esse Nintendo Wii aqui vermelho. Da edição do Mario. Muito bonito, né. Deixa eu colocar pra cá. Mais um controle dele. Tá aí, ó. Vermelhinho. Veio esse Neo Geo CD. Quando eu tirei daqui, ó. Eu vi que tá com coisa solta aqui dentro. E a tampinha dele está quebrada. Ó. A tampinha dele tá quebrada ali, ó. Vai ter que ver se funciona ainda. Tudo certinho. Aí aqui, ó. Tem o controle dele. Olha só que legal. O controle original do Neo Geo CD, ó. Ótimo pra dar a duken, né. Pra dar combos. E aqui, ó. Os joguinhos que veio, ó. Fatal Fury 2. E The King of Fighters 94. E esse Nintendo Wii aqui também, black. Na caixa. Foi o que veio. E esses foram os últimos dois itens, ó. Um Sega Genesis. E esse Nintendo 64 azul. Tem detalhes na carcaça dele também. Esse sabor, ele geralmente tem detalhes, né. Na carcaça. E esse daí foi o vídeo, gente. Tenho muita coisa pra fazer, como vocês estão vendo aí. Se interessou por qualquer coisa, é só mandar mensagem aí no meu WhatsApp e no meu Instagram, que está na descrição, beleza? Até o próximo vídeo e até a próxima live. Chega que eu tô sem ar. Tem bastante coisa pra fazer ainda. Falou, gente! Tchau, gente!